Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanina Sigristi da Casa na Arte. A Casa na Arte existe há um ano, é um espaço para que a gente possa conversar sobre arte, sobre cultura, literatura, cinema, séries, música, fotografia e tantas outras artes, recebendo convidados, propondo entrevistas ao vivo, fazendo resenhas e apresentando para o nosso público conteúdos informativos que sejam diferenciados, que ensinem alguma coisa ou que pelo menos façam com que a gente pare, pensar, refletir sobre as questões do nosso cotidiano, o nosso estilo de vida, a nossa própria história. E para comemorar o primeiro ano de existência do canal no YouTube Casa na Arte, teremos uma festa de aniversário virtual, agendada para o dia 13 de novembro, às 5 da tarde. É uma tarde de sábado em que vamos receber amigos e amigas para um sarau literário e o mais legal para o sorteio de muitos presentes para vocês. Temos DVDs, temos muitos livros que recebemos dos nossos amigos e outros mais já clássicos e conhecidos que a gente vai sortear ao vivo no dia 13, no dia da nossa festa, justamente de um ano. Quem quiser participar, e é claro que todos estão convidados, basta preencher o link de cadastro para que nós possamos enviar diretamente para sua casa o presente que você vai receber do nosso projeto. A Casa na Arte fica muito feliz por vocês terem nos acompanhado até aqui ou por estarem conhecendo o projeto exatamente agora, nesse instante, e esperamos que vocês que vocês queiram fazer parte dessa comunidade com a gente. Muito obrigada e eu os encontro na nossa festa! Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.